Estou aqui pessoal, boa tarde gente, estou aqui no atacadão, no atacadão aqui fazendo as compras A gente veio aqui hoje comprar as coisas, o pessoal de Elisa Elisa, o pessoal está chegando no carrinho, Samuel está aqui escolhendo o docinho, né Samuel? Escolhendo o docinho? Elisa está aqui escolhendo o macaquinho dele também, né Elisa? Eu estou aqui passando as coisas, Elisa está aqui, as engasquinhas, né Elisa? Eu vim aqui, gente, para fazer a compra do mês, comprar as coisas por mês Compartilha aí, vê se você está gostando dos meus vídeos, compartilha aí Chega, Miel Você vai fazer o que no atacadão? Não E comprar a fuga? O meu ataque se divertindo Pronto, gente, eu acabei de chegar do atacadão, né? Chega do atacadão, agora eu vou mostrar as compras para vocês, pessoal Comprei a compra para cinco pessoas, né? Tá aqui, gente, eu comprei da camponesa, da camponesa, comprei miojo, comprei cinco macarrão E aí, gente, eu comprei do sal, o preço de empanada aqui E aí, pessoal, eu comprei aqui, como vocês estão vendo, comprei o farro de feijão, né? O farro de feijão Comprei aqui o farro de açúcar O farro de açúcar, eu comprei o farro de arroz Aí, esses farros que eu comprei, pessoal, cada um vem com dez, viu? Dez, o arroz, o feijão e o açúcar Também comprei uma ervilha Eu não uso muito também, não Aí, comprei Aqui, o estado de tomada O pedro de maio do resto, o grano Também comprei o ketchup Não comprei mais porque a gente gasta pouco, né? Mas, mesmo, não que comida Também comprei bolacha Terela Bolacha salgada, bolacha doce Também comprei O biscoito, vocês estão vendo aqui O biscoito Eu comprei Dois cremes de leite em talave Dois povos também, todinho Comprei dois óleos Estou vendo aqui também, eu comprei o vinagre Gente, eu comprei três cafés Comprei duas margarinas grandes Duas margarinas grandes de um quilo A bandeja de danone A bandeja de danone Também comprei, pessoal, aqui Nesse carro Comprei Comprei aqui o que está salão lá É pra cachos O prêmio para pentear Que é pra cachos Comprei Um amaciante Dois litros É muito cheiroso ele Também comprei Aqui o quito da escala Também comprei Um sabonete Comprei os infetantes Comprei os tênis desinfetantes Aqui da IP Também comprei quatro águas sanitárias Desse pregador Não comprei daquilo de pau Não, porque aquilo de pau É pra onde ele se quebra É com o tempo ele ferrujar a roupa Comprei aqui Um bar de sabão Sabão Comprei uma pacha dentro Para mim, para as crianças Já a gente passa um mês Com essa pacha E aqui é o dos meninos Eu também comprei Quatro detergentes Na marca P Eu também comprei Três buchas Eu também comprei Dois bom bril Eu também comprei Sabão em pó Eu gosto do BTV Mas não tenho BTV Eu comprei a marca Essa marca TX Ela também é muito boa Melhor ainda Ela é a marca boa E ela também Não estou fazendo propaganda Mas ela é boa Tem que dizer que é bom Comprei quatro Também comprei aqui Esses papéis de onco Essa marca também é muito boa Que é o papel Ela é folha dupla Aí comprei aqui Dois pacotes da Ruge Com 24 fraudes Vai dar pro mês Aí o dois vai dar Olha aqui na nota Quanto foi que deu A gente Vocês estão vendo aqui Eu comprei só Dois leitos camponeses Porque Você pode até Estar pensando Se o meu filho Toma leitos camponeses A pessoa pergunta Mas eu comprei Dois leitos camponeses Porque Eu gosto de colocar Na banana Para eles comer Mas ele mesmo Todo deles Toma É o leito de gado Eu compro Leito de gado Separado Eu faço Com macaxeira Faço o menado De macaxeira Para eles O leito de gado Por isso que eu não compro Muito leito No atacadão Gente É por conta deles Tá bom Aí quando é Final de semana Eu compro A macaxeira Aí eu passo O liquidificador Com leito de gado Aí ele toma Todos os dois Né Aí eu vou dizer Eu prestei algumas coisas Aqui pra vocês Não vou dizer tudo Porque senão O vídeo vai ficar Muito longo Aí eu vou prestar Algumas coisas Pra vocês Não sei quanto é Que tava pensando A cidade de vocês Ou vocês moram Um itafrauda Eu comprei Por 32 reais Cada pacote Cada pacote Vem por 24 fraldas Eu comprei 32 Cada pacote Aí gente Tá margarina Eu comprei Por Estava 11 11,90 Da outra vez Que eu fui Há dois meses Atrás Estava por 13 reais E o leite Camponesa Eu comprei A 6,39 O café Ouro verde Eu comprei A 6,70 Né Que um mês Passar Estava por Quase 8 reais Estava por Sete e pouco Há dois meses Estava por Sete e pouco Aí baixou Um pouquinho Pessoal Desse ouro Vou é daqui Tá aqui A gente O fardo de arroz O arroz É um pineiro Vem com 10 Eu comprei Por 42 reais 90 E o feijão Aqui o fardo De feijão Que eu comprei Também Com 10 Eu comprei O fardo Por 75 reais Né Parece que tava Por 7 Sete e pouco Se eu não me engano Se eu não fizesse Contar Eu só falei Quando eu saio Sei que tá Comprei por 75 Fardo o feijão Né E o açúcar Eu comprei o açúcar Com 10 unidades A 39 reais E 90 centavos E o flocão Comprei o flocão Com 20 unidades O flocão Com 20 unidades Eu comprei Comprei a 40 A 43 reais Né Eu vou mostrar Aqui pra vocês O total De quanto Deu as compras Deixa eu mostrar Aí gente Já o óleo O óleo Sóia Ele já Deu uma Baixadazinha Tá vendo Porque Deixa eu ver Aqui ó O óleo Sóia Comprei a 6 6 e 90 6 e 89 6 e 89 Olha só 6 e 89 A gente vê que ele baixou também Baixadazinha nas coisas Assim mesmo O empanado O empanado tava 2 reais O macarrão tava 4 O açúcar Eu comprei também Ainda Comprei a 1 real 1 e 19 O sal Eu vou mostrar aqui Quanto que deu Total da conta Pra vocês Pessoal Que eu gastei Esse mês Bom gente Total da feira De quanto deu Deu 719 Né Aí teve esse desconto Aqui Aí terminou Ficando por 713 É um desconto Que eles dão Né Desconto Que eles dão Aí gente Vocês que não se inscreveram Aí Se você estiver gostando Desses vídeos Se inscreva aí Gente do canal Que não se inscreveu Se inscreva Né Tem vídeo O meu gente Que tem 800 visualizações 900 Tem uns Que tem 300 Mas muitas pessoas Ainda não se inscreveram No canal Né Aí vocês que Quiseram ajudar Esse canal a crescer Ajudar o canal A crescer Vocês compartilhem Aí os vídeos Pra chegar a mais pessoas Né Compartilhem os vídeos Aí gente Pra chegar a mais pessoas E se inscreva aí No canal Compartilhem com seus amigos Pra ajudar esse canal A crescer Né Deus abençoe Cada um de vocês Que estão aqui assistindo Os vídeos Compartilhando A gente Isso foi mais um vídeo Eu tenho mais um vídeo de hoje Deus abençoe cada um de vocês Né Cada um de vocês Que estão aí assistindo Os vídeos Abençoe cada um Dando paz Dando saúde Né Isso foi mais um vídeo de hoje Que eu estou fazendo Pra vocês Até o próximo vídeo Pessoal Tchau Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus